Estamos ao vivo. Boa noite a todos, todas, todos, pessoal. Estamos começando a nossa reunião aberta. Esperar só um segundinho, se o pessoal sintonizar. E a gente já começa com a apresentação do nosso convidado. Já tem uma galera aí. Boa noite, gente. Bom, acho que podemos ir, né? Gente, então, obrigado pela presença de todo mundo. A gente está aqui hoje em mais uma reunião aberta do Grupo Incógnitos da Unicamp. Somos o Grupo de Estudos em Linguagem e Cognição do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. A gente é da pós-graduação e temos também pessoas que participam de diferentes áreas. E, no caso, a gente tem bastante participação aqui da psicologia. Então, mais uma vez, o professor Leonardo da UFU aqui com a gente. E a Tamires também, que é psicóloga, doutoranda, está com a gente também, que é membro aí do nosso grupo de estudos. E hoje, nosso convidado especial é o professor Julián. Obrigada, Julián, pela sua presença e pela participação. Também professor de psicologia, então, a gente é um grupo de estudos em Linguagem e Cognição, mas a gente dialoga bastante mesmo com outras áreas. E isso é muito bom, né? É muito bom, porque a gente tem sempre muitas questões, né? E o convite para o Julián estar aqui vem, na verdade, da nossa leitura do semestre passado, que foi sobre consciência, estudo sobre consciência. E, enfim, a gente acabou entrando em algumas discussões sobre experimentos, modelos, redes neurais, enfim, né? E aí o Julián vai trazer aqui um tema bem específico hoje para a gente. Nosso tema de hoje é biomarcadores para processamento do preconceito. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui a mini bio do nosso convidado e passo a fala para ele, ok? Então, só um minuto aqui. Pessoal, o Julián possui graduação em psicologia pela Universidade Nacional da Colômbia e doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe e membro permanente do programa de pós-graduação em psicologia da mesma universidade e membro colaborador do programa de pós-graduação em ciências fisiológicas da UFSS. Tem experiência nas áreas de neurociência com ênfase em simulação computacional de estruturas neurais e comportamento animal e humano atuando principalmente nos seguintes temas modelagem realista de neurônios e simulação computacional do comportamento. São grandes temas de interesses nossos e a gente está muito feliz que ele está aqui com a gente porque a gente quer muito saber um pouco mais sobre isso e a gente espera que seja o primeiro encontro aí de muitos, né? Então, vou tirar a gente aqui, né? Passo agora a palavra para o Rúlia para ele fazer a apresentação dele e vou tirar a gente daqui mas a gente vai estar aqui o Rúlia, como a gente comentou no final, pessoal, a gente faz as perguntas e ao longo da apresentação daqui a uns 10 minutos a gente solta a lista de presença aqui nos comentários, ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Rúlia, passo a palavra para você agora. Bom, boa noite para todos e todas eu já estou me convidando mais uma vez porque eu venho falar de uma coisa mais o tema da consciência é um tema que me chama muito a atenção em especial porque são alguns resultados que são recentes e feitos com pessoas com cérebro dividido que questionam algumas das suposições voltadas para a ideia de como a consciência é processada então já vou deixando aí algumas coisinhas para que a gente possa pensar em voltar a se reunir e que eu possa ter a oportunidade de voltar novamente a estar com vocês. mas no dia de hoje eu queria primeiro agradecer o convite em especial a Leonardo que foi meu colega na POS e que a gente volta novamente você vai encontrar e volta novamente a perceber que há muitas congruências nas coisas que a gente está realizando e produto disso é que o dia de hoje a gente vai ou eu quero apresentar para vocês algumas das coisas nas quais eu venho trabalhando e nessa área que embora seja uma área que surja mais dentro do que é o contexto clínico é de ser quando a gente pensa por exemplo em biomarcadores estamos basicamente pensando em algum tipo de indicador de algum processo biológico por exemplo uma mudança em algum tipo de resposta fisiológica essa resposta fisiológica pode inicialmente ser medida através por exemplo da concentração no sangue de alguma sustância ou pode ser medida através de algum tipo de exame realizado com diferentes tipos de aparelhos mas o que vou tentar trazer para vocês é um tipo de biomarcadores baseado basicamente em comportamento e especificamente vou tentar trazer para vocês uma ideia que inicialmente é um pouco forçada na barra que estou tentando forçar para tentar discutir a ideia de que essas mudanças essas alterações no comportamento podem também indicar processos biológicos e psicológicos os biomarcadores já têm sido bastante estudados e em especial em áreas da psicologia e especificamente em áreas como por exemplo o estudo e o diagnóstico diferencial de trastorno do desenvolvimento especificamente por exemplo o trastorno do espectro autista já se tem bastante informação na literatura a respeito de por exemplo através do rastreio da mirada de bebês poder identificar e poder utilizar esse comportamento a forma na qual a mirada da criança se localiza em uma imagem como por exemplo esse imagine que não são uma imagem são vídeos que estão sendo apresentados para as crianças crianças de meses que estão assistindo-se vídeo em uma TV e ao mesmo tempo estão sendo monitorados seus olhos de tal forma que possamos estimar ter uma ideia de para onde eles estavam olhando em um determinado momento do vídeo de tal forma que por exemplo se o olhar que seriam esses pontos verdes que aparecem aqui de uma criança que está ou se afasta ou não se concentra em elementos chave para o que essa comunicação e essa interação social basicamente olhos e o rosto começa a definir um possível risco dessa criança em desenvolver esse tipo de neurodiversidade isso a partir de o movimento ocular e em um contexto específico no contexto clínico além do que já se tem ou das informações que se tem relacionadas com crianças se tem também biomarcadores para outro tipo de transtorno já em outro tipo de população atualmente está se trabalhando muito por exemplo com transtorno bipolar e biomarcadores também baseados em movimentos oculares para identificar esse risco de desenvolver esse transtorno mas eu queria tentar discutir com vocês ao respeito da utilização dessa mesma ideia a ideia de que a partir da identificação de um padrão esse padrão pode ser um padrão de movimentos oculares esse padrão pode ser um padrão postural esse padrão pode ser um padrão de expressões espaciais a gente pode tentar identificar algum tipo de respostas que poderiam estar relacionadas com preconceito então basicamente pensamos em diferentes medidas fisiológicas que serão avaliadas quando a pessoa está realizando algum tipo de tarefa no computador essas medidas incluem coisas como por exemplo a medida da pupilometria basicamente a dilatação da pupila como muda o diâmetro da nossa pupila perante diferentes tipos de estímulos em condições nas quais a luminosidade seja controlada ou por exemplo como muda nossas expressões espaciais novamente em uma determinada situação ou em outros contextos por exemplo pode-se também identificar a postura corporal como uma reação ante algum tipo de estímulos só para mostrar algumas coisas pontuais com respeito ao que são algumas dessas medidas quando falamos por exemplo de pupilometria estamos nos referindo basicamente a essa dilatação da pupila essa mudança no que seria a abertura e a quantidade de luz que entra e que está relacionada com tanto o que seria a resposta normal que a gente espera e que a gente está mais habituado a observar que é basicamente mudanças pela luminosidade quanto mudanças relacionadas com algum tipo de reação de estimulação ativação quanto por exemplo mudanças relacionadas com o que seria uma carga cognitiva em alguns estudos esses aqui não são de nosso grupo mas esses estudos mostram e já trazem alguns elementos que mostrei para vocês em que são os estudos que trago de meu grupo para exemplificar basicamente vocês veem que a pupila e a mas que a pupila o diâmetro da pupila pode ser considerado como se fosse um sinal que muda ao longo do tempo aqui essa linha azul que aparece ali representaria esse diâmetro médio da pupila de diferentes participantes que em um determinado momento por exemplo ante um determinado estímulo que acontece geralmente delimitado por essa linha vertical muda o seu tamanho aqui pode ser por exemplo uma excitação ou uma resposta devido a uma excitação por um determinado som que acontece ou pode ser por exemplo uma resposta relacionada com carga mental aqui já se tem diferentes séries de pupila que corresponderiam a condições experimentais diferentes nas quais por exemplo se trabalha carga de memória com diferentes números de estímulos que os participantes deverão memorizar e à medida que aumenta essa carga de memória à medida que se passa de 3 para 5 para 7 a pupila começa a aumentar então se a gente tiver equipamentos para conseguir mensurar essa pupila que basicamente a maioria dos aparelhos de rastreio ocular passam medições não unicamente da posição dos olhos mas também da pupila com as mesmas taxas de amostragem desses aparelhos geralmente a gente tem entre 60 hertz ou 1000 hertz taxas de amostragem nos diferentes aparelhos de tal forma que a gente tem uma série temporal de 60 diâmetros da pupila para cada segundo no caso do aparelho mais simples ou de muitos mais dados por segundo dependendo do aparelho que a gente tenha acesso e com esses dados a gente pode ter uma ideia de como essa pupila muda outro que estava mencionando para vocês essa identificação das expressões espaciais isso atualmente está sendo realizado de forma automática a partir de software software que consegue identificar como estou tentando mostrar aqui com essas imagens conseguir identificar o que são os elementos fundamentais mais importantes do que seria o rosto e a partir desses elementos de sobrancelhas olhos nariz boca queixo poder estimar por exemplo quais unidades de ação facial as propostas de Eggman a proposta de Paul Eggman de identificar ou de juntar grupos musculares para definir por exemplo o que poderia ser uma expressão como alegria a partir de grupos musculares que envolvem tanto o movimento da boca como o canto dos lábios quanto o que é a diminuição da abertura das pálpebras aqui é um exemplo do que se só conseguiu fazer é uma das alunas aqui da UFIS Francielli que filmou com seu celular e processou esse vídeo aqui interessante o que quero chamar a atenção de vocês a quantidade de detalhes que a depender da qualidade do vídeo é possível detalhes por exemplo como o próprio contorno dos olhos e uma estimativa e observem que isso aqui é via webcam ou via vídeo unicamente o que seria o tamanho da pupila isso é interessante pensando por exemplo em poder realizar medições que não sejam especificamente dentro do laboratório ou em contextos nos quais a pessoa não necessariamente está sentada na frente de um computador outro que eu queria mencionar para vocês é a identificação da postura corporal e aqui novamente trago só um pequeno exemplo do que seria a quantificação da postura corporal aqui utilizando um software que se chama MediaPipe disponibilizado pelo Google em projetos de software aberto que permite identificar o que seriam as diferentes posições das articulações que incluem hombros cotovelos as mãos os joelhos ou a própria cadeira e para cada uma dessas posições a gente teria pontos em umas coordenadas tridimensionais a partir dos quais a gente consegue quantificar por exemplo que a pessoa está sentada como vocês estão observando agora de uma maneira um pouco mais relaxada pela posição na qual se encontra nos ombros em uma posição um pouco mais distal do que seria a cadeira como se eles estivessem encostados na cadeira e a partir disso começar a ter algum tipo de estimação poder inferir se a pessoa se encontra relaxada ou se a pessoa se encontra atenta ou se a pessoa se a partir da postura a pessoa pode se mostrar cansada com esses elementos então o que queria mostrar agora para vocês é a outra peça desse quebra-cabeças para poder nos aproximar ao que seria a ideia de poder mensurar isso a outra peça desse quebra-cabeças é a tarefa que eu pediré para o participante da pesquisa realizar e essas tarefas geralmente encaixam dentro do que seriam tarefas assistidas por computador e dentro do conjunto que eu queria apresentar para vocês tem algumas como por exemplo o priming ou IAT ou a tarefa de lexical ou .pro que estão todas baseadas em uma ideia simples que é a ideia de a escolha forçada a ideia de que aparecerão uma série de estímulos na tela e o participante deverá necessariamente que selecionar entre uma outra alternativa para ter uma noção de qual é a dimensão disso e de como uma escolha forçada efetivamente deve ser considerada como tal eu costumo trazer esse exemplo de uma pesquisa na qual trabalhando com pacientes especificamente um paciente que estava com um tumor no lobo occipital e por esse motivo ele manifestava não enxergar nada foi pedido para ele participar na pesquisa foi pedido para ele sentar na frente de um computador e foi pedido para ele apertar uma tecla geralmente a gente utiliza teclas que são opostas para que sejam selecionadas especificamente com cada uma das mãos e que a gente possa ter uma medida do mais rápido possível que a pessoa responde ante uma determinada situação sem que precise olhar para o teclado sem que precise que a tarefa seja uma tarefa visomotora que seja basicamente motor no caso desse paciente a tarefa era motora completamente porque em princípio ele manifestava que não enxergava mas eu trago esse exemplo para mostrar que mesmo com o que possa surgir de questionamento do próprio participante ao dizer mas eu não estou enxergando nada eu já falei para vocês que não enxergo nada é necessário que bom obviamente com o seu consentimento e obviamente com todos os devidos a todas o cumprimento de todos os aspectos éticos se ele voluntariamente decide participar por mais que pareça inicialmente uma tarefa que não tem muito sentido se pedirá para ele apertar uma tecla dependendo daquilo que observe em tarefas de duas alternativas a gente espera que se a pessoa responde completamente ao acaso a gente consiga observar que os acertos porque na tela aparecia uma figura geométrica ou aparecia um rosto os acertos que a pessoa realiza em cada um dos estímulos não ultrapasse o 50% ou esteja em torno 50% se responde de forma aleatória mas o que se observou pelo menos nesse caso é que o número de acertos é maior que o acaso se o que aparece são ostos isso é explicado pelo fato de que algumas regiões do nosso cérebro recebem informações diretamente do tálamo sem passar pelo lobo occipital diretamente vindas da retina sem passar pelas áreas nas quais se processam informações visuais se essas imagens ou se essa informação tem algum tipo de importância biológica como por exemplo rostos mas o importante aqui é que a gente utiliza um paradigma no qual o nosso participante precisa responder uma alternativa não tem como não responder essa é a ideia que está por trás de muitos dos paradigmas agora já indo no que são os paradigmas que utilizamos e que utilizamos com essa ideia da ideia da escolha forçada o primeiro é o primeiro que eu quero apresentar um tipo de paradigma no qual é apresentado por um tempo muito curto um estímulo e eu quero ver qual é o efeito de ter apresentado esse estímulo em uma escolha forçada sempre que apresentemos esse tipo de tarefas assistidas pelo computador é comum que se mostre em retângulos o que apareceria em um determinado momento na tela e sempre encontraremos algum tipo de seta que nos indica qual é a sequência temporal a ponta da seta indica qual é a direção do último estímulo de tal forma que se eu observo a ponta da seta nessa posição eu sei que esse será o primeiro estímulo o primeiro que aparece na tela isso será o segundo depois aparecerá isso na tela e por último aparecerá isso aqui do lado aparecem os tempos que cada uma dessas telas está presente no caso por exemplo seja de mudança automática ou quando por exemplo a mudança obedece algum tipo de resposta deverá indicar que espera a resposta do participante com essas informações então o que aqui é apresentado é basicamente um ponto de fixação um tipo de estratégia utilizada quando realizamos qualquer tipo de tarefa assistida por computador para garantir que a mirada do participante comece sempre no mesmo ponto de tal forma que todos comienzem a explorar os estímulos a partir do mesmo local isso dura mais ou menos meio segundo depois observando o rápido que aparece esse retângulo desses 7 milissegundos muito provavelmente a pessoa não vai conseguir enxergar o que aconteceu muitos dos participantes vão falar que não houve nada entre o ponto de fixação e a pergunta que seria a nossa tela 4 essa tela 4 é a tela na qual o participante deverá responder nas tarefas de priming a gente quer ver qual é o efeito dessa imagem que eu apresentei esse aqui no caso do exemplo um retângulo sobre o sobre a decisão que se toma aqui a pergunta que seria feita em o que seria a tela 4 na última tela é qual é a figura geométrica que está circunscrita dentro do que por exemplo aquele lozango amarelo se é um lozangulo ou se é um retângulo e a depender de se a pessoa observou rapidamente um retângulo ou observou rapidamente um lozangulo e há uma coincidência entre a figura geométrica que tem aqui porque observen que aqui do lado está sendo apresentado que em alguns dos ensaios nessa tela 4 que seria essa de aqui aparece um lozangulo em alguns dos ensaios aparece um quadrado e o que esperamos é que quando houver essa congruência a resposta seja mais rápida quando tenha sido apresentado um retângulo antes nesse prime esse primeiro dos estímulos e aparece aqui também um retângulo esperamos que a resposta seja mais rápida porque essa imagem que apareceu vai ter algum efeito dentro dessa resposta para ter uma ideia de um exemplo mais real aqui trago uma pesquisa também uma pesquisa do nosso grupo mas nessa pesquisa trabalharam um priming com o que era posições da mirada que apareciam rapidamente observem que aqui já são novamente a nomenclatura temos uma seta aqui isso significa que esse é o primeiro estímulo esse é o segundo esse é o terceiro e aqui é o quarto começamos sempre por um ponto de fixação 500 milissegundos depois durante 100 milissegundos rapidamente aparece uma dessas quatro alternativas olhares que olham para a frente para o lado ou com os olhos fechados e posteriormente aparece aqui um nome e a ideia é que a pessoa julgue que tanta confiança parece a pessoa perseverou daria em o nome que aparece ali e o que se observa é que geralmente quando a mirada é de frente quer dizer nosso estímulo priming esse estímulo que aparece rapidamente 100 milissegundos antes do nome 100 milissegundos às vezes não dá tempo claramente de identificar como era essa mirada não dá tempo de observar detalhes é muito muito rápido aparece aqui que as pessoas quando é essa mirada consideram que o nome é mais confiável já vou já vou estendendo para vocês um convite no fim da apresentação eu vou convidar vocês a participar de uma pesquisa na qual utilizamos um estímulo de priming e com isso vocês poderão ter uma ideia um pouco mais clara de de quanto rápido pode ser um estímulo como esse e o tipo de perguntas que a gente faz mas não vou colocar o link agora porque como todas as pesquisas precisam que a gente ou que os participantes estejam em uma boa disposição tanto em termos de a sua motivação quanto também a disposição espacial então e as possíveis distrações que possam acontecer então no final quando já estamos encerrando coloco o link e faço o convite outro que eu queria apresentar para vocês rapidamente se chama IAT em ele a gente o que faz é um treino de associações entre diferentes categorias para tentar identificar se há algum tipo de preconceito na atitude implícita no caso denominamos de atitudes implícitas a respeito de alguma dessas categorias geralmente começa-se treinando o que poderia ser como um conjunto de categorias então aqui no exemplo o que aconteceria é que começaria com aquelas que estão em maiúscula na tela aparece unicamente essas coisas que estou destacando agora com vermelho duas palavras na parte superior e uma palavra no centro e a resposta do participante é caracterizar se a palavra que está no centro se associa mais com a palavra da esquerda ou da direita apertando as pedras na primeira etapa a classificação é uma classificação que não deverá provocar nenhum tipo de reação seja de surpresa ou seja de desconforto ou seja qualquer que seja na medida do possível nesse primeiro conjunto esse tipo de associações iniciais devem ser basicamente as associações que aparecem por exemplo em um dicionário quando pensamos em madurez ou mais prováveis que seja relacionado com idosos por exemplo em um segundo momento eu começarei a testar esse outro conjunto agora o que estou destacando que está em minúscula unicamente esse conjunto aparecerá unicamente essa palavra positiva ou negativa e aparecerão por exemplo palavras que claramente eu consiga classificar alegria como positivo por exemplo e a ideia é que em uma etapa posterior eu junte esses conjuntos de tal forma que coloque às vezes por exemplo o jovem com o positivo e às vezes o jovem com o negativo e comece a colocar palavras se a pessoa deverá atribuir algumas das duas categorias e aqui é onde espera-se que quando essas categorias comecen a refletir de alguma maneira algum tipo de atitude implícita por exemplo seja como por exemplo que se tenha algum tipo de preconceito com os jovens ou se tenha algum tipo de preconceito com os idosos os tempos de reação mudem os tempos que observamos na primeira etapa aqui começarão a ser diferentes seja porque a pessoa começa a ser ela começa a identificar que talvez não seja isso que deva responder então ela vai ter uma pequena mudança no tempo porque no último instante pode ser que mude sua decisão quando acaba de finalmente ler essas palavras pode ser que a reação inicial que tenha mude então haverá mudança no tempo de reação em um protocolo um pouco mais atual com a mesma ideia esse grupo que estou colocando aqui de Melnikov está propondo uma pequena alteração desse protocolo para incluir uma outra medida muito interessante que é o rastreio do mouse no caso novamente a mesma estrutura que eu tenho um nome no meio e eu tenho duas categorias que preciso classificar então quando vou estar aqui aqui eu aqui só no mouse porque eu vou rastrear o mouse de tal forma que eu registre cada um dos movimentos cada um desses pontinhos que estou colocando aqui eu coloquei para representar por exemplo o caminho que eu levei do momento no qual cliquei em Start até quando por exemplo cliquei em Positivo eles argumentam que na medida na qual seja encontrado por exemplo um ponto bem distante considerando por exemplo a distância perpendicular entre uma posição ideal entre um caminho ideal reto do botão até a palavra essa distância de algum dos pontos pode estar representando essa dificuldade no processo de decisão esse momento no qual a pessoa titubeia duvida a respeito de se eu devo marcar essa ou não e isso pode refletir de alguma maneira algo dessa atitude implícita tem outro desses procedimentos que parece a combinação dos outros dois ele é um pouco menos conhecido que o priming e o IAT mas ele é muito interessante eu acostumo trazê-lo porque ele permite fazer uma comparação que às vezes no caso do priming não é tão fácil o dot proof é um procedimento no qual o que é a tarefa do participante se torna uma coisa muito mas muito simples basicamente bom novamente como já tinha mencionado para vocês isso seriam os estímulos que aparecem na tela eu tenho aqui essas setas e aqui observem que aqui já estão os números então isso seria o primeiro que aparece aparece um ponto de fixação posteriormente aparecem duas palavras isso aqui aparecerá muito rápido vamos supor que seja 100 milissegundos ou inclusive menos e nessa tela na tela 3 aparecerá basicamente a tarefa do participante é uma tarefa de escolha forçada e a escolha forçada simplesmente o participante deverá pressionar por exemplo a tecla A se o ponto aparece na esquerda da tela ou a tecla L por exemplo se o ponto aparecer na direita essa é a tarefa do participante e o que avalia-se em esse teste é o seguinte é basicamente a reação ante esse tipo de estímulos então por exemplo quando há algum tipo de preconceito ou algum tipo de evitação e aqui observem o interessante desse protocolo porque a gente pode expandir para outras áreas é dizer não se restringe unicamente ao que seria essas atitudes implícitas mas poderia se pensar em uma área um pouco mais ampla ampla na qual por exemplo quando o participante perceba e aqui a gente pode combinar imagens e textos perceba uma imagem ou perceba um texto de alguma coisa que queira evitar para com que a sua mirada se afaste desse ponto de tal forma que quando aparecer o ponto a mirada do participante por exemplo estará nesse local e ele identificará mais rápido o ponto quando a palavra que esperamos que evite não se encontre no mesmo local da mesma maneira se a palavra que esperamos que evite se encontra no mesmo local do ponto a gente espera que o tempo que demora em encontrar o ponto seja maior porque a mirada por exemplo vai nessa direção a mirada se encontra nesse ponto e precisa verificar se o ponto está aqui então a gente consegue ter uma ideia imedida de como é essa essa reacção e como é essa por exemplo rejeição ante um determinado tipo de estímulo em um texto relativamente simples em geral o que quero enfatizar muito para vocês é que essas tarefas esse tipo de apresentação de estímulos que aparecem na tela porque nesse tipo de tarefas há uma repetição muito grande do que são essas apresentações dos estímulos no fim quando envio o link se algum de vocês deseja participar poderá conhecer um pouco mais a fundo como é isso como são essas repetições como os estímulos são apresentados como é isso que estou tentando representar aqui nessa sequência nesse loop nesse fluxo que define coisas como quais são os estímulos como será a ordem de apresentação como se há um tipo de período de parada para que se passe essa sequência e agora já para encerrar o que foi tudo bem só para avisar mais uns 10 minutinhos aí se você puder tá bom para a gente controlar o tempo sem problema sem problema rapidinho vou mostrar só uma coisa dois exemplos do que essa aplicação de alguma dessas coisas em que pesquisa voltada para linguística legal e nesse protocolo aqui que estou tentando representar através dessa sequência de telas estávamos testando o que a resposta reações emocionais ante várias sobre lingüísticas várias sobre lingüísticas que acontecem por exemplo em algumas regiões aqui de Sergipe nas quais há uma palatalização de algumas acentuações não sou o melhor para representar ou para exemplificar isso mas espero que com o meu sotaque tão marcado ainda para perceber a diferença um dos uma dessas palavras que a gente estava estudando é a forma como é o fonema da letra T aqui em Sergipe que é um pouco diferente da forma como é pronunciada lá no sudeste em algumas regiões aqui de Sergipe a letra T se pronuncia como se fosse um CH e se parece muito mais a pronunciação em espanhol por exemplo do que seria a palavra para o número oito então é comum que as pessoas aqui falem quando vão se referir a oito falem ocho e é comum que falem por exemplo para muito falem muito e a gente estava querendo ver se essas variações geravam algum tipo de reação em um contexto no qual essas variações não são esperadas preparamos preparamos uma série de estímulos que aparecem aqui na tela basicamente esses estímulos aqui e pedimos para uma pessoa treinada e locução que falasse esse texto e que propositalmente criasse algumas versões desse mesmo texto com as variações e sem as variações em algumas das versões a pessoa falará oito em algumas das versões a pessoa falará oito e o que queríamos ver através de pupilometria é se quando aparece essa palavra a uma reação que poderia ser mensurada a partir dessa medida a partir desse biomarcador dentro da tarefa pedíamos aos participantes que julgassem esse áudio como se a pessoa estivesse sendo treinada como locutora o que dava o contexto para identificar ou para tentar definir que nesse contexto um contexto por exemplo radial ou um contexto da televisão esse tipo de variações não é esperado e pode representar essa reação aqui eu mostro o que são as variações da pupila normalizadas de grupos de pessoas cada grupo foi conformado por mais ou menos uns 20 participantes e na curva laranja estão as pessoas quando escutavam as pessoas sem palatalização na curva azul com palatalização a linha vertical preta identifica o momento do áudio no qual a palavra seja muito seja oito era pronunciada e o que a gente observa é que em termos do que seria essa reação média da pupila a uma dilatação a uma reação que poderíamos que poderia ser relacionada com surpresa poderia ser relacionada com esse tipo de paradigmas nos quais por exemplo é apresentado algo que não se espera para o participante e vemos seja um aumento na dilatação da pupila ou vemos por exemplo um aumento da fixação da mirada em aquilo que é estranho outro que queria mostrar para vocês é um exemplo de utilização de reconhecimento automático das expressões faciais em esse exemplo fizemos uma coisa diferente a gente não utilizou tarefas assistidas por computador utilizamos uma entrevista estruturada com uma série de perguntas que eram feitas para os participantes uma maneira através das quais a gente faz coletas coletas que nos coletas que nos permitem estudar diferentes coisas desde essas variações em o que é essa paratização até como tentarei mostrar para vocês aqui a ideia de poder comparar a utilização de algumas variações linguísticas como por exemplo a utilização da palavra eu acho em dois contextos diferentes ou com duas funções diferentes uma função voltada para expressar certeza e uma função voltada para expressar incerteza aqui há uns exemplos do que os participantes respondiam quando era perguntado por exemplo você considera importante ter concurso desse tipo que encoraja meninas para irem para as ciências exatas se o participante respondia inicialmente já começando com essa expressão que a gente estava tentando mapear começava falando eu acho que e expressava o que era a sua opinião em outros contextos esse eu acho já era mais voltado para representar o que seria incerteza então além de a pergunta seria para o participante dentro das entrevistas vão surgindo esse tipo de questões além de sergipe você conhece outro estado e a pessoa responde acho que já fui para Alagoas e mostra uma utilização diferente do que seria essa expressão no caso mais relacionada com incerteza e a nossa ideia era dado que nós tínhamos vídeos do rosto dessas pessoas nossa ideia foi através de machine learning e tentar identificar quais eram as expressões predominantes em termos por exemplo que seriam essas sete categorias básicas de felicidade raiva nódio medo tristeza incluindo uma adicional que seria deboche tudo a partir do que seria a identificação de movimentos de músculos dentro do rosto para ter uma noção de qual poderia ser o tipo de expressão como os participantes estavam falando aqui temos muito ruído de ser a pessoa mexe a boca como parte do próprio movimento como parte do próprio exercício para realizar o que é a produção da sua mensagem isso terminou afetando nossas medidas a gente conseguiu argumentar algumas coisas relacionadas com uma maior variabilidade em utilizações como por exemplo dúvida ou incerteza variabilidade em termos do que seria a participação desses grupos musculares muito mais acentuado em essas duas utilizações em essas duas variações em comparação por exemplo de certeza que o rosto em geral poderia ser um pouco mais relaxado mas esse último nos deixou muitas coisas em aberto e estamos tentando repensar a maneira de poder utilizar um protocolo como esse em uma situação na qual os movimentos da boca possam estar melhor controlados bom isso era o que eu estava querendo falar para vocês agora já passo a palavra para obrigada Rúlia vamos posso remover aqui a apresentação pode só um minuto e aí a gente volta aqui bom Rúlia começar nossa achei bem interessante vou começar com a pergunta da Josi que está aqui no nosso chat dá para colocar ela aqui na tela então vamos lá ela perguntou assim há uma interpretação para os experimentos que diz que essas medidas são apenas de associações implícitas cognitivas mas não medem preconceito o que você acha disso? é um ponto muito interessante há estudos nos quais têm encontrado relações entre o que seriam essas medidas e o que seria a resposta do participante já explícita como tal e há estudos nos quais não tem se encontrado isso na literatura ainda não existe um consenso a respeito disso se efetivamente está medindo preconceito mas mesmo nesse consenso a utilização desse tipo de medidas é bastante ampla é dizer em algum ponto teremos dados o suficientemente robustos como para poder aproximar a uma resposta mais clara a respeito no momento o resultado termina sendo conflituante sem uma clara resposta a respeito de se é uma ou é outra mas concordo concordo com que para alguns teóricos e em algumas por exemplo a meta-análise isso parece ser o que estão apontando mas outras parecem estar apontando o caminho contrário Obrigada Julio pessoal vocês têm alguma colocação eu fiquei pensando bastante aqui sobre quando você porque eu estudo o Leonardo sabe a Josi fez mais um complemento peraí sabe se existe alguma correlação entre esses estudos e práticas por exemplo deu para entender o que a gente encontra em alguma meta-análise é que não existe uma correlação entre o que seria a resposta que aponta uma atitude implícita e algumas outras medidas mais o tipo explícito a respeito a respeito mesma atitude no mesmo participante é não obstante a dificuldade que se tem a respeito disso é poder ter medidas o suficientemente confiáveis de forma explícita para uma característica que quando é avaliada vai gerar algum tipo de juízo subjetivo no participante acho que ela complementou aqui também Rúlia está rolando um diálogo aí obrigada a Júlia também faz parte do nosso grupo de estudos Rúlia ela também faz parte a nossa doutoranda primeira doutoranda que se formou do nosso grupo ela coloca policiais com altos níveis desculpa pode terminar é não só para ler então que ela coloca policiais com altos níveis de associações implícitas estão mais envolvidos em mortes de pessoas de outras etnias há uma pesquisa muito relacionada com isso de um colega aqui da UFIS o professor Marcos Eugênio que ele através de um joguinho um joguinho de disparos encontrou uma relação parecida com isso no sentido de os policiais que era um dos grupos que participavam na pesquisa acostumavam disparar mais rapidamente ante altos que pudessem ou que representassem características de grupos minoritários então está relacionado relacionado um pouco com o que José menciona existem como vinha mencionando existem alguns resultados que a gente encontra também na literatura que estão apontando para essa direcção a direcção de que essas medidas implícitas efetivamente teriam relação com o que seria uma atitude que ultrapassa o que seria o artificioso dessa mensuração o artificioso de uma série de palavras que aparecem na minha tela e que eu rapidamente tenho que tomar uma decisão mas como já tinha mencionado ainda não há um claro consenso ao respeito e a gente também encontra alguns dos em algumas da meta análise que alguns pesquisadores não encontram nessa relação então há essa dificuldade não é ainda algo sobre o qual a gente possa ter uma última palavra mas são uma maneira interessante para se aproximar de tópicos que são difíceis de serem respondidos a depender do contexto a depender da situação a resposta da pessoa pode mudar entendi a gente tem uma outra pergunta aqui boa noite professor existem estudos acho que é isso com outros estímulos como imagens ou somente com palavras existem com imagens e esse é um paradigma que dá para o que tem se utilizado em outros contextos aqui na universidade há um professor interessado na área de consumidor e ele tem encontrado algumas dessas coisas algumas das pesquisas na área de consumidor utilizando esse paradigma pensando por exemplo para tentar identificar como é uma rejeição ante uma determinada marca ou ante uma determinada campanha pensando por exemplo agora que estamos em época de eleições esse tipo de estudos começam a pipocar professor muito bom continuando rapidinho aqui se alguém tiver mais alguma pergunta eu vou antecipando uma minha aqui eu fiquei bastante interessado quando você trouxe a questão do método da pupilometria porque eu já tinha visto algumas coisas com eye tracker e tal mas eu não tinha olhado objetivamente para algum estudo de pupilometria para ver e você tem ali uma associação pelo menos uma proposta uma ideia de uma associação dessa variação na medida da pupila com uma questão da atenção uma surpresa no comportamento uma atenção tem bastante coisa sobre isso na literatura é uma coisa mais recente ou já um pouco mais de consenso entre essa relação da variação na amplitude da pupila com a questão da atenção esse 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 paradigma é muito 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 utilizado em especial com crianças e com bebês porque é uma maneira que já se tornou uma ferramenta clara para poder identificar diferentes tipos de coisas como por exemplo se diferentes tipos de propriedade física são ou fazem parte das coisas que a criança já espera que aconteçam constância de objeto continuidade de uma determinada trajetória sem que o objeto seja tocado ou algum outro objeto interfira nela até coisas muito interessantes que o ano passado surgiram de identificação de relações sociais mais próximas em bebês que conseguem distinguir a partir de objetos que foram compartilhados e que passaram pela boca basicamente uma ideia genial um pirulito bonecos que compartilham pirulito que compartilham algum tipo de alimento que passa pela boca de alguém e passa diretamente para o boneco e a partir de classe ocular e a partir do que é essas medidas relacionadas com surpresa relacionadas com atenção tempo de olhar se discrimina que as crianças esperam que os personagens dessas histórias que compartilham objetos que passam pela boca sejam mais próximos que personagens que compartilham objetos que não passaram que não foram consumidos então é algo muito utilizado e sobre o qual se tem muita literatura em especial com bebês se tornou um paradigma muito claro para tentar se aproximar o que é a mente deles e reescrever muitas das coisas que se tinham originalmente pensado ou que se suponiam aconteciam e que podiam estar mais relacionados com a dificuldade da comunicação de poder perguntar para eles e esse paradigma da surpresa se torna o melhor paradigma para conseguir perguntar para os bebês o que vocês acham de x y entendi bem interessante é uma coisa que me interessa bastante preciso dar uma olhada só eu vou eu vou ler essa próxima pergunta do Rui só avisando que a gente está chegando ao nosso teto do horário e aí fica por sua conta também mas enfim o Rui perguntou aqui olá Rúlia gostaria de saber quais os problemas que você percebe para a implementação de estudos de pupilometria ou reconhecimento de expressões via webcams convencionais em experimentos online bom a gente tem a gente tem dois conjuntos de problemas são um desses conjuntos de problemas são técnicos outro conjunto de problemas são legais em termos da lei de proteção de dados e o fato de compartilhar essa informação o que leva ou traz uma problemática relacionada com algum tipo de encriptação dessa informação enquanto ela viaja pela nuvem há problemas técnicos que devem ser considerados com relação a esse aspecto para poder cumprir essa lei é mais simples por exemplo se a gente puder estar no laboratório porque no laboratório a gente define um protocolo para que essas imagens não sejam compartilhadas pela internet utiliza HDs alguma coisa aqui outro tipo de problemas está relacionado com um problema comum a qualquer tipo de gravação que seja feita em um contexto no qual a gente não tem muito controle então a gente vai ter problemas de luminosidade terá problemas de o processamento desse vídeo porque vai depender de como for o computador o vídeo pode não ser corretamente processado então tem algumas algumas limitações técnicas relacionadas com o que o equipamento e tem também limitações técnicas relacionadas com o que a pessoa e como ela vai se sentar na frente da câmera essas podem ser um pouco mais fáceis de solucionar porque a gente pode definir claramente umas instruções ou inclusive mostrar através de vídeos como ela deveria se posicionar e o que a gente esperaria encontrar no vídeo final mas o computador da pessoa pode ser uma limitação afortunadamente as pessoas estão cada vez mais ou tem cada vez mais acesso por exemplo a celulares de ou celulares de gama simples já estão conseguindo fazer vídeos melhores dos que passam nos computadores então pode ser uma alternativa para pelo menos em termos do que seria essa qualidade do vídeo a qualidade do processamento mas com o que eu estou tentando responder que é um grande desafio são diversos problemas que a gente precisa tentar resolver de diferentes maneiras e não é unicamente o problema relacionado com o que é a qualidade da filmação o que respeita a lei de proteção de dados faz com que seja muito delicado o compartilhamento dessas imagens sem que a gente possa efetivamente garantir que não vai ser utilizado de uma ultimamente bom a gente tem o Leonardo tem pergunta o Leonardo falou que tem pergunta só que a gente está Leonardo você falou que tinha algumas perguntas se puder dar uma tem um punhado de perguntas para o Julian várias boa noite Julian mas uma que eu fiquei que acho que é mais está me incomodando agora aqui fazendo eu pensar mais com relação aos biomarcadores seja via populometria ou os outros métodos apresentados já que a gente está falando de preconceito e isso necessariamente envolve uma emoção eu nos meus últimos estudos eu tenho pensado bastante sobre esse modelo dimensional da emoção que tem a valência e tem um nível de alerta como as duas principais dimensões e essa separação do ponto de vista experimental para mim sempre é muito difícil a gente pega as imagens do IAPS enfim os estímulos vamos dizer assim mais tradicionais para estudar a emoção existe normas a gente divide ali o que é a valência o que é esse arousal o nível de alerta e aí eu fiquei pensando assim que por exemplo a pupila pode indicar uma surpresa que seria uma indicação não claro no modelo dimensional mais discreto da emoção mas assim você consegue ver alguma alguma saída algum caminho dentro dessas ideias desses paradigmas dentro dos biomarcadores para que haja uma que se consiga fazer uma separação entre essas duas dimensões o nível de alerta e o e a valência desses estímulos que são apresentados aos aos participantes você tem alguma pista alguma coisa que você observou nos seus estudos essa pergunta é muito boa eu não teria uma resposta assim já dentro das coisas que eu venho encontrando o que eu venho realizando mas eu com a pergunta que você fez eu já comecei a pensar em algumas coisas porque o problema que você levanta é o problema comum de qualquer tipo de pesquisa na qual você esteja querendo avaliar a resposta emocional porque independentemente da forma como você realiza terminar sendo uma interpretação uma interpretação do que algum tipo de resposta seja seja a que for com um estado emocional que você supõe que foi provocado por algo que foi apresentado porém pode corresponder a outra coisa diferente que passou na cabeça da pessoa justo nesse momento por exemplo agora acabei de espirrar e pode não ter nenhuma relação com nada do que estamos falando e aí nossa melhor alternativa ou nossa melhor ferramenta se encontra em a definição clara do que essa tarefa e em a repetição de alguma medição embora quando a gente fala de emoções essa repetição deve ser feita com cuidado para poder ter pelo menos um tempo entre uma expressão e outra expressão de tal forma que os estímulos não poderão ou não deveriam aparecer tão rapidamente quando aparecem por exemplo em algum dos protocolos mas seria nossa melhor ferramenta agora planejar uma tarefa e a partir da tarefa começar a diferenciar esses dois elementos e na medida na qual a gente possa ter medidas concorrentes medidas que são feitas de forma simultânea poder aumentar a possibilidade da interpretação por exemplo com eye tracking a gente pode ao mesmo tempo que avaliamos o tamanho da pupila a gente também tem uma medida de número de vezes que a pessoa pisca e esse número de vezes que a pessoa pisca não necessariamente durante o mesmo estímulo mas ao longo da sessão pode ser um indicativo de cansaço ou de carga cognitiva então a gente pode tentar juntar essas duas informações para tentar dar uma melhor interpretação do que poderia ser uma ou outra em um determinado momento e se a gente tem entre mais medidas concorrentes a gente tiver essa interpretação pode ser um pouco mais refinada mas tudo dependerá e tudo cairá no peso do que seria a tarefa que a gente está realizando e a possibilidade que essa tarefa efetivamente ofereça no sentido de efetivamente esperar-se cansar só nesse tipo de tarefas efetivamente é algo que esperaria além do que seria por exemplo outro tipo de resposta a essa excitação para efetivamente poder interpretar como sendo produto disso que está acontecendo de tal forma que consiga-se refinar isso e uma das coisas que a gente está tentando ajustar agora é pensar em protocolos para poder através da combinação de diferentes medidas ter uma confiabilidade maior de cada uma delas de tal forma que a gente possa dizer se eu apresento uma sequência de estímulos X ou Y e eu vejo uma resposta X ou Y por exemplo nas expressões faciais eu poderia interpretar isso como sendo uma resposta emocional por exemplo em termos de uma valência seja positiva ou negativa em outro contexto porque já foi validado que ante esse tipo de estímulos se encontra deveria ser possível encontrar isso em outras palavras o trabalho que eu pensaria que deve ser um dos eixos noteadores do interesse nesse tipo de biomarcadores é validar essas medidas definir protocolos para sua utilização para que isso comece para que seja possível começar a juntar dados e com esses dados poder solventar essas dúvidas Boa nossa Leonardo eu pensei algo eu queria muito perguntar também mas eu pelo horário depois eu vou agora a gente já tem o contato do Rulian e depois eu mando um e-mail aí a gente marca uma outra conversa que eu também eu trabalho o Leonardo meu orientador de pesquisa também e eu trabalho com teoria da mente linguagem e emoção agora Rulian também eu fiquei pensando em algumas questões que eu ia perguntar sobre justamente como não nesse específico do que o Leonardo falou mas como que você identifica uma emoção ali né como que você identifica precisamente ali a emoção que você com esses modelos de experimento né enfim mas depois a gente conversa mais sobre isso né pessoal podemos encerrar então você tem mais alguma consideração Rulian para fazer sim última consideração se vocês puderem compartilhar esse link que estou colocando no chat privado com o pessoal esse link é uma das pesquisas nas quais estou realizando uma coleta ela utiliza uma tarefa parecida ao Prime com isso vocês vão poder ter uma aproximação ao vivo do que esse tipo de tarefas e eu agradeceria se vocês pudessem participar eu enviei aqui pessoal por favor abram o link que eu coloquei aqui no como incógnitos aqui na nossa nossa lista de mensagens tá então quem puder participar por favor o link tá aqui e a gente vem também de rodar aqui no nosso grupo no forma né e em outros grupos de participar também a gente tenta também aí rodar o máximo que a gente puder a gente divulga no nosso Instagram também então pessoal até falando nisso pessoal a gente tem o Instagram que é o Instagram do Lapros que é do nosso laboratório aqui do IEL né a gente faz parte desse laboratório e o nosso canal no YouTube que é esse aqui que a gente divulga faz as nossas atividades né enfim então é isso Rúlia muito obrigada né pessoal a mais alguma questão Tamires acho que eu só oriento isso acho que é melhor a gente enviar depois pro Rúlia ou marcar Rúlia vem pra uma reunião nossa também que acho que vai ser bem legal joia joia é eu só ia falar que eu achei muito legal também tem um monte de coisas que eu pensei relacionado à memória também eu acho que que fez muito sentido com tudo que a gente leu no semestre passado é coisas que o nosso cérebro faz sem a gente se dar conta né e também sobre participantes com síndrome de encarceramento também pensei em algumas coisas mas foi muito legal acho que foi muito rico também vai ficar gravado então acho que é muito legal esse acesso que as pessoas vão ter as pesquisas básicas que a gente faz e fico muito feliz em reencontrar meus veteranos verdade né verdade gente foi muito bom só aproveitar para agradecer também eu passo para o Leonardo fechar com não 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 eu só pode terminar eu só ia agradecer mais uma vez e falar para fazerem um marketing aí do simpósio né no final é verdade aproveitando aí para agradecer o Rúlio mais uma vez agradecer o Leonardo Tamiris também que tem feito meio de campo para a gente com um monte de gente aí como o próprio Rúlio sugeriu no começo com certeza a gente vai dar um toque combinar no futuro para fazer um novo encontro para falar de redes neurais que é outro tema também que interessa bastante para a gente e se alguém tiver mais perguntas alguma coisa manda para a gente por e-mail no Instagram o direct lá do Instagram a gente repassa para o Rúlio a gente faz um contato e aproveitando a oportunidade como o Leonardo falou no mês que vem a gente vai fazer a segunda edição do seminário linguagem e cognição que é um evento que a gente fez ano passado a primeira vez pelo grupo de estudos foi um sucesso a gente vai fazer de novo então vão ser três dias de eventos com alguns palestrantes muito interessantes também vão ter algumas mesas que os trabalhos já a gente já está na fase de análise dos trabalhos que vão ser selecionados e vão ter mini cursos também então o pessoal fica de olho lá nos nossos links aí das redes sociais no link tree que tem todas as informações e é isso o Leonardo e o Tony quiserem encerrar que é vontade é isso aí pessoal a gente tem a gente tem site do evento tá as inscrições para trabalho já se encerraram mas as inscrições dos nossos mini cursos estão abertas tá vão ser três mini cursos no total vamos ter apresentações aí palestras internacionais e nacionais muito boas né vai ser bem legal tá todo mundo convidado é isso aí e a gente encerra aí mas sim porque senão a gente tem pergunta assim para ficar aqui mais horas né Julia mas enfim depois a gente faz outra conversa aí nossa vamos bem para uma reunião nossa assim então é isso gente foi muito bom vai ficar gravado obrigada e até a próxima né mês que vem é o evento a gente volta talvez aí em até outubro né então é isso gente até mais obrigada muito obrigado tchau 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 tchau